Bora falar do show de comédia que vai ter em Pouso Alegre? É, meus amigos e minhas amigas, é nesta sexta-feira já, em dia 24 de maio, no Teatro Municipal, Emerson Ceará tem aqui com o espetáculo Se Acalme, Se Acalme, um espetáculo maravilhoso, imperdível do Emerson Ceará, que em Pouso Alegre, esse stand-up, viu? Ele, o Emerson Ceará, você sabe, é uma lenda da comédia, do stand-up, e claro que pra você rir, você tem que estar lá, né? Às vezes a pessoa fica assistindo piada por vídeo aí no YouTube, etc e tal, dá pra rir também, mas em loco, no teatro, é muito melhor. Então vá ao Teatro Municipal de Pouso Alegre, às sete e meia da noite desta sexta-feira, ingressos à venda apenas online aí pelo Simpla, a Inha Music que tá realizando esse evento, e o espetáculo aí do Ceará, ele conta, nesse show, histórias do dia-a-dia aí, ele explora tudo aquilo que a gente se irrita, entendeu? Falta de dinheiro, rolês ruins, gente esquisita e muito mais. Tem gente esquisita, o Iratã? Existe gente esquisita? Gente esquisita te irrita, o Iratã? Rolê ruim te irrita, o Iratã? Sabe o que que me irrita? O quê? Comprar delivery ruim, comida ruim. Né? Nossa, é bochante. Não dá nem pra se xingar quem fez a comida, né? Já veio, já entregou, o motoboy já foi embora, e ele não tem culpa que a comida tá ruim. E um rolê ruim? O que que seria um rolê ruim pra você? Você é uma pessoa chata. Né? Pessoa que às vezes não bebe e fica empatando o rolê. Entendi. E tem aquelas que não bebem que são mais malucas, no sentido de verdito, que as que bebem. Eu tenho um primo assim. Ô, Tivan, abraço pra você. Ele não bebe, mas que é doido como nós. Ixi, é doidinho demais da conta.